Esse processo tem uma situação interessante porque ele trata de uma continuidade daquela deliberação do tribunal muito interessante do acordo 1233 que tratou da adesão à ata de registro de preços. E o aspecto interessante é que naquele acordo o tribunal determinou a SLTI que orientasse os órgãos e entidades da administração pública no sentido do cumprimento daquelas orientações que seria, são várias, mas com relação à ata de registro de preços que seria o cumprimento daqueles quantitativos máximos licitados, inclusive nas contratações com o Carona e também algumas relativas às empresas, à contratação de empresas públicas. Em decorrência do acordo, a SLTI lançou uma mensagem no sistema CIASG Comunica e essa mensagem não foi muito bem redigida, na minha opinião, para dizer o mínimo, porque com relação à orientação para o cumprimento do acordo, a SLTI foi bastante resumida. Ela colocou apenas a necessidade do cumprimento do item 9.3 do acordo no tribunal. E depois, na própria mensagem, ela passa a discorrer sobre a inconformidade dela com o que estava disposto na decisão do tribunal. E alegando essa inconformidade, fundando essa inconformidade, no decreto 39.31, que cuida dessas adesões. E vai detalhando cada uma delas, dessas inconformidades, nessa mensagem. E, ao final, ela orienta os órgãos que, a partir disso, que eles ficam, que eles devem adotar os procedimentos necessários, desde que sigam a legislação. Ou seja, mesmo que ela não tenha tido a intenção, mas a quem lê parece que a SLTI está orientando no sentido de que se cumpra o que está no decreto e não no que está no acordo do tribunal. Então, é assim, é por isso que eu digo que essa mensagem tem um nível de equivocidade significativo. E isso causou diversos problemas aí na administração. Inclusive, a ouvidoria do tribunal recebeu mensagens perguntando se a deliberação do tribunal estava ou não em vigor. Se o tribunal tinha ou não voltado atrás no que deliberou no acordo 1.233, de 2012. E sites de empresas que publicam as atas de registro de preço em vigor, começaram a dar notícia que o tribunal teria revisto a sua posição no acordo 1.233. Ou seja, que os órgãos e entidades poderiam, então, contratar por carona quantidades maiores do que aquelas que foram licitadas. Tudo em razão dessa mensagem equivocada feita pela SLTI. O ministro Haroldo Cedrais, nesse momento, e eu cumprimento sua excelência, ele traz, a meu ver, uma medida apropriada para essa situação. Então, no item 9.2 do acordo que o ministro Cedrais traz agora, ele determina a SLTI que, em cinco dias, ela adote providência no sentido de orientar, talvez, orientar esses órgãos e entidades da administração pública que o acordo 1.233 está com as suas orientações em pleno vigor. Em especial, os itens 9.3.2 e 9.3.4, que são aqueles de maior importância. Então, eu entendo que a medida adotada e proposta pelo ministro Haroldo Cedrais, ela é concentrânea com o que aconteceu. E louvo a iniciativa do eminente ministro. Mas eu queria fazer uma sugestão, ministro Haroldo Cedrais. Como essa situação causou esse problema todo a respeito da validade desse acordo do Tribunal do Homem da Administração Pública, eu queria sugerir à vossa excelência que fizesse uma determinação à nossa Secretaria de Fiscalização de TI para que ela, ao final desse exercício, ou no início do próximo exercício, ela fizesse uma fiscalização, e eu acredito que essa fiscalização possa ser feita mesmo de forma eletrônica, com análise de editais, para verificar o cumprimento desse item 9.3 do acordo 1.233 de 2012. Que ela possa fazer isso por amostragem, para que seja uma fiscalização de tamanho adequado. Mas que isso seja feito para se verificar se realmente as novas medidas a serem adotadas pela SLTI vão surtir o efeito necessário, de forma que a administração vai passar a colher efetivamente a orientação que está no acordo 1.233. Então, eu faria, à vossa excelência, essa sugestão. Muito obrigado, senhor presidente. Sr. Presidente, eu quero, não só de pronto, já acolher a sugestão que, muito gentilmente, mais uma vez, me oferece o eminente ministro Augusto Scherman, como também dizer a esse plenário que essa proposta que trago é exatamente nesse sentido e obedecendo aos critérios extremamente bem ilustrados aqui, já levantados pelo eminente ministro Scherman, que tem não só uma atenção toda especial com essa área de tecnologia da informação em nossa casa, mas, acima de tudo, exatamente o que fizemos até aqui foi tentando seguir esse trabalho de liderança e de competência que tem feito o ministro Scherman na área de tecnologia da informação para a nossa casa e para o Brasil. Então, eu quero, de fato, agradecer a sua excelência pela competência dos esclarecimentos trazidos sobre os detalhes que me motivaram a trazer esses embargos no dia de hoje e agradeço a sua excelência e acolho a sua proposta, para não me alongar muito. Só um minuto. Bem, eu acho que houve acolhimento. Eu quero também louvar a decisão do ministro Cedrais, que é extraordinária e que é uma ideia simples e cuja latitude é extraordinária, de fixar no edital o limite possível para adesão à ata de registro de presa a prioridade, algo como o ovo de Colombo, né? E nós temos que, se vossa excelência me permite, lutar muito para que isso seja mantido, é quase que uma solução definitiva para essa questão de uma muito simples e que eu honestamente nunca tinha pensado e que devemos zelar pela sua manutenção. Eu quero ressaltar aqui, por recomendação de vossa excelência, presidente, esse tipo de determinação está sendo ampliada e, eu diria, sendo obedecida em vários outros aspectos da vida da nossa casa e da administração pública no Brasil.